Você é na jaca durante o carnaval? Quem nunca, né? Quem não acaba extrapolando um pouquinho quando tem esse período de festas, de folia? E aí, queridíssima Luana Budel, bem-vinda! Boa tarde! Estávamos com saudades de vocês. Eu estava mais ainda, Carla. Adoramos o seu trabalho, vai ser tudo delicado. Você desenvolveu uma salada que vocês viram aí, super legal. E ela é detox, né? Detox. Porque os elementos que eu estou vendo é para dar aquela limpada, né? Que é a limpada e energizar. Assim como eu, quem colocou o pé na jaca nesse carnaval... Você colocou? Ah, eu coloquei. Jura? Aí é bom também, né? É bom, bom. Curti os bloquinhos aqui da nossa cidade. Está tão lindo. E de repente a gente acaba saindo um pouquinho do que a gente está acostumado na alimentação. E quando a gente vê um prato desse, fala assim, ai que bom, é fácil voltar. Porque o preço dessa receita é fantástico, é tudo muito barato. Só que ela tem um truque para unir esses elementos que vocês estão vendo. Tem molhinho, tem ali o couve-flor, o feijão fradinho. Para que eles fiquem com cara de salada, mas sem ser salada. Isso, não tem uma sustância a mais. Tanto é que, Carol, foi pensado, tudo isso eu comprei hoje na feira de manhã antes de vir para cá. Ai, que gostoso. A ave feira é. Na feira, exato. Na feira, né? Está no nosso bairro, está ali perto de casa. Então tudo isso a gente consegue assim com facilidade. E ela tem uns truques, gente. As receitas da lona sempre tem bolo do gato. Vamos lá, a gente vai começar com o peixinho, né? Vamos começar temperando o peixe. Eu vou só passar a receitinha, a gente vai usar um filé ou uma aposta do peixe. Hoje você escolheu o São Peter? São Peter. Era o que estava fresco na feira. Aí, olha que bonito. A gente vai usar suco de meio limão. Meio dentinho de alho picado. Sal a gosto. Páprica picante, também a gosto. Adoro páprica picante. E um fio de azeite, opa, para dar aquela delícia, aquela selada. Vamos então para o truque do peixe. Bom, peixe, a primeira etapa, esse peixe vai ser grelhado. Então eu só vou grelhar ele no final, quando a gente preparar a nossa receita. Mas enquanto isso ele pode ficar pegando sabor. Uma marinadinha. Uma marinadinha. Conta um pouco, eu sei que você entende super de peixe. Quando a gente está falando aí de postos de peixe branco, quais são, quais que você acha que a gente tem hoje, né, em abundância, que tem preço legal, que é o que você recomenda? Olha, São Peter é uma boa opção. São Peter é uma boa opção. Tilápia também. Outras, as que são muito boas, sempre tem um preço bom, e que é daqui da nossa costa, pescada. Pescada. Daí a gente tem a época. Tem a época da pescada branca, época da amarela, época da pescada rosada. Cada hora que você for na feira, ou que você for num lugar como mercadão, você vai ver principalmente pelo preço, né? O que está com o preço mais baixo. O que está com o preço mais baixo. E o peixe fresco, né? Quando a gente vai nesses mercados, a gente consegue ver também o peixe ali inteiro. Está ele fresquinho, com o olho brilhante? Está lindo. Ah, é, porque o ideal é olhar o peixe que vai ser cortado. Sem pegar pronto na bandejinha, né? Melhor se pegar ele, pedir para cortar lá. Às vezes sai um pouquinho mais caro, sai, mas assim, você tem uma qualidade de um peixe muito melhor. Ai, que lindo. Então, está certo com bacalhau, para quem tem aí, por enquanto, quem ainda está com o preço, daqui a pouco ele aumenta. Daqui a pouco ele aumenta. Vem aí Semana Santa, daqui a pouco ele aumenta. Com bacalhau dá também. E hoje a gente já encontra o bacalhau fresco também, né? E olha que bonito que fica com a páprica picante, só tem a páprica. Só tem a páprica. Se você investir, ó, os meninos vão mostrar. Se você investir num tempero, que é a páprica, acabou, é o peixe mó lindo. Parece que você fez um monte de coisa para ele ficar mais rosadinho. E a páprica picante. Bom, vou passar ele de novo para o prato aqui. Em caso ideal, deixa ele marinando dentro da geladeira. Como tem limão, tem sal, e esse peixe ele é super sensível, não precisa ficar lá duas, três horas, como a gente faz com uma carne vermelha, né? 20 minutos, você já é uma boa marinada para esse peixe. E eu vi que você colocou um pouquinho, não colocou ele, tipo, nadando no limão? Não, não precisa não. Deixa eu tirar esse aqui também. Essa marinada não precisa ser uma marinada, tipo, caldeirada, né? Não, não precisa, não. Se for um filé mais grosso, Carol, a gente até pode fazer uma, deixar ele marinando bem. Mas como o Sampeter, ele é delicado, né? Um peixe delicado, não precisa deixar ele nadando ali naquela marinada. Isso eu achei legal de comentar, porque o pessoal tem dúvida. Agora, por exemplo, salmão, atum, a gente marina esses peixes? Também, pode marinar. Quanto maior a aposta, maior a quantidade de marinada que você coloca, né? Que é sempre com limão. Que é sempre com limão. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é, se quiser deixar de um dia para o outro, não coloque o limão de um dia para o outro, porque o limão, ele é muito ácido e ele faz aquela coxão a frio no peixe. Então, você tira de um dia, bota um salmão numa noite, de manhã, você vai ver, assim, ele já está cozido, né? Então, ele está muito sensível. O ideal é menos tempo. Menos tempo, deixar o limão sempre uns 20 minutos, no máximo. Mas colocar o tempero, por exemplo, você colocou a páprica picante. Se você não tivesse jogado o limão, e tivesse colocado só a páprica para consumir o peixe no dia seguinte, é legal? Não tem problema. Aí não tem problema nenhum. Você deixar aí, já no tempero. Pode deixar, aham. A páprica até, ele vai absorver a páprica, vai pegar a cor dela, vai ficar com uma aparência bem legal. Muito bom. Vamos então para a nossa salada? Vamos. Olha que ideia bacana da salada. O que a gente vai usar? Tenho certeza que você tem tudo em casa. E muita gente chegando também de viagem, às vezes, né? Ai, o que sobrou? Ai, eu vou na feira. Compra, porque esses ingredientes... A salada é fantástica. Duas xícaras de chá de folhas verdes. Tem que ter sempre essas folhas maravilhosas, crocantes, né? Um dente de alho picado. Um quarto de couve-flor em floretinhos, como vocês estão vendo. Um quarto de xícara de chá de feijão fradinho. Ai, eu comi no feriado. Tinha tipo uma salada, eu me adorei. Sempre lembro de você. Um quarto de xícara de chá de tomatinho. Tomatinho. Duas colheres de sopa de nozes, também picadas. E uma colher de sopa de azeite. Pronto. Tá aí. Vamos pro truque da nossa saladinha. Vamos lá. Então, aqui temos couve crua. Isso. Floretes pequenos. Tomatinho inteiro. As nozes picadas. O azeite e um pouquinho de sal. Tá. O legal desse daqui é colocar ela realmente crua. Não precisa colocar, fazer aquela branqueada nela na água. Gente, olha que coisa mais linda. Você já colocar assim, falar, ai, couve-flor é sem graça. Não é sem graça. Não, couve-flor é vida também. Então, é só dar uma branqueada nela. Não precisa branquear. Porque daí é um processo a menos, né? A gente mantém melhor os nutrientes da couve-flor. E o sabor vai ficar diferente também. Aí você untou alguma coisa ou não? Não. Misturei o azeite e isso vai pro forno agora. E é uma salada. Olha que ideia legal. É uma salada. Pra todo mundo que já enjoa e come muito alface, muito tomate, precisa de uma pegada mais... Que não é só fria também, né? Você pega a questão do quente também, trabalha com essa parte. E o feijão? E o feijão já tá pronto. Aquela questão da leguminosa. Doze horas de molho, depois cozido ao dente e ele vai entrar no final. Quando a couve-flor estiver pronta, a gente mistura ele nela. O feijão fradinho é, assim, uma opção de feijão pra salada? Sabe, ele vai bem com salada? Vai, vai. Mais até que outros, né? Eu acho que sim. O feijão fradinho, ele tem uma personalidade de que, por exemplo, um feijão preto, ele não cairia tão bem numa salada. Ou pelo menos assim, no nosso entendimento, não orna tanto, né? Não combina, né? Não combina. Agora o fradinho combina quente, combina frio. Aquela pasta que a gente fez há anos atrás aqui. Tipo, romos de fradinho. Tipo, romos. Que delícia. Então, dá muito certo. Então, você deixou de molho pra tirar os... Os fitatos. Ficou doze horas de molho e hoje de manhã eu cozinhei ao dente. Cozinha, escorre. Aí, quando a couve-flor ficar pronta, a gente vai colocar ele junto com a couve-flor. Então, vamos pro molhinho agora, né? Vamos pro molhinho. Olha esse molhinho que legal. Só vou passando as fichinhas aqui. Ah, e tem uma perguntinha do público. Vamos colocar? Olha lá, na tela. Antes do nosso molhinho. Quem escreveu pra gente? Foi. Dri, beijão Dri. Então, posso substituir o feijão fradinho por quais outros grãos? O que você acha que combinaria com essa salada também? Que combinaria aqui? Se encontrar trigo em grão, você pode colocar quinoa, lentilha, pra quem gosta de lentilha, grão de bico. Tá. Ervilha. Ervilha. É bom, ervilha, né? Ervilha, principalmente, a gente encontra... Na feira, encontra fresca, né? No mercado tem a congelada, mas na feira encontra fresca, que é muito bom também, vai cair muito bem nessa salada. Então, gente, põe o que você tiver na geladeira. Palmito, de repente, pra levar no forno. Palmito também, pode. O palmito, o pupunha fresco, né? Não conserva o fresco, vai no forno. Uma delícia. Vai colocando tudo que você tiver aí na sua geladeira. Vamos pro molhinho de... Ah, tem uma pegada de iogurte, adoro isso. A gente vai usar meio pote daquele iogurte, né? O potinho natural ou desnatado. Suco de meio limão. As folhinhas de hortelã. Três colheres de sopa de azeite. Um dente de alho picadinho. E uma colher de chá de gengibre ralado. Olha que tudo. Isso. Sal e cúrcuma. Uhum. Pra dar cor também, pra ele ficar bem bonitinho. E daqui a pouquinho nós vamos pro peixe de novo. Voltar com o nosso peixe que tá marinando. Mandem perguntinhas, estamos ao vivo. Posso aproveitar, Glaucia, e contar das novidades a partir de segunda-feira? Gente, tem novidade chegando na TV Gazeta. Isso é tão legal. É tão bacana poder ver novos projetos. Poder ver novos programas acontecendo. E quem ganha é você, né? A partir de segunda-feira, a gente vai ter aí a estreia de um programa lindo, coladinho com o Você Bonita. É, todos os dias a gente vai entregar aí para o novo projeto, que é um programa de culinária, que se chama, já tem o nome, que é Cozinha Amiga. É um projeto super legal. Que bonito. Com cinco chefes. Olha que delícia. Cada dia da semana vocês vão ter um chefe diferente. E cada um com o seu perfil, com a sua particularidade, com o seu jeitinho, com o tempero que gosta de usar. E, gente, é tão bom isso, porque como a gente traz aqui chefes variados, cada um tem, né, o seu toque. E isso é muito gostoso. Então, a partir de segunda-feira, olha o que vai acontecer. Ou Você Bonita vai chegar um pouquinho mais cedo. A gente vai começar onze e meia da manhã. Meia hora mais cedo. Entramos ao vivo, então, às onze e meia da manhã. E ficamos até uma e meia da tarde. E a gente entrega aí para esse novo projeto, esse programa incrível, que já é sucesso. E programa de culinária, você sabe que tem tradição aqui na TV Gazeta. Então, não percam. A partir de segunda-feira, essa estreia é super bacana. Vocês vão amar esse time de chefes. E, em seguida, mulheres com Kátia Fonseca. Então, a gente vem aí com a nossa programação bombando para você. Muitas novidades. Vamos retomar o que tem aqui, Juaninha? Meninos, conseguimos mostrar aqui? Ó, molinho que você pode fazer com tudo, para tudo. Uhum. Né? Iogurte. Suco de limão. Alho, hortelã, gengibre, cúrcuma, sal, azeite. Tá, só isso? Só. Bota no liquidificador. Aí. Sobe o sol. Vamos lá? Aqui. Aqui. Tá meio preguiçoso. Amei a marcha. Estamos num momento delícia. Você tirou do porno, então? Tirei. Ó, o que a gente tem aqui? Com flor. Olha que coisa deliciosa. Ela já fica toda crocantinha? Fica. Quanto tempo de forno, assim, para a gente ir? O ideal são 20 minutos. Tá. É o tempo. 20 minutos, 180, até 200 graus. Você consegue fazer. O gatinho já fica meio confitado, né? Olha lá, que delícia. Um pouquinho de... Tem tudo aí. Tem tudo. Tem tudo. Acompanhamento perfeito. E aqui, o nosso molho. O nosso molho. Deixa eu colocar ele aqui numa vasilha, para ver melhor. Ai, que lindo que fica. Fica bonito, né? Nossa. Uma cor forte. Deixa só os meninos mostrarem mais uma vez aqui, ó. E aí, isso dá para usar no salário, dá para usar no peixe, dá para usar até numa massa. Sim, dá para usar. Sim, macarrão de abobrinha. Nossa, o aroma está maravilhoso. Vamos lá. Próximo passo. Próximo passo. Vamos grelhar o peixe. Já deixei aqui a frigideira esquentar. Vou utilizar aqui óleo de girassol, tá, Carol? Que solta também. Ainda mais. Vamos colocar uma perguntinha do público na tela, enquanto a gente vai grelhando. Olha lá. Beijo, Maria. Obrigada. O que fazer para não desmanchar o peixe? Ah, então, o peixe, na verdade, não vai assar. Tá aí o truque. Mas poderia assar? Poderia assar, esse peixe sem problema nenhum, né? Ele fica até mais saudável assado. Mas pensando que... Opa, aumentar um pouquinho mais. É, vamos botar ele para a bomba. Aham. Depois a gente abaixa. O segredo, que eu vi você virando, ó, prestem atenção. Você colocou a páprica de um lado e é desse lado que você grelha? É desse lado que eu vou grelhar dos dois, mas desse lado eu vou grelhar primeiro para a páprica pegar a cor do filé do peixe. Então me conta. A dica de assar. A dica de assar. Enquanto está grelhado. Gente, tanto grelhado quanto assado, para manter o peixe melhor é se esse peixe for fresco. Se esse peixe estiver congelado, ele fica bem mais sensível, aí você tem que tomar um cuidado a mais. E ele vai soltar muito mais água. Por isso que daí ele desmancha tão fácil. Boa. E outra questão também na hora de grelhar ou assar. É... A frigideira, uma frigideira antiaderente. Se pegar aquela frigideira comum de alumínio e tudo mais, você precisa usar uma quantidade muito grande de óleo e tudo mais para não grudar. Tá. Né? Então, gente, o truque é o peixe ser fresco. Isso. Congelou, corremos o risco de desmanchar. Totalmente. Tem que ter mais cuidado. Tem que ter mais cuidado. Enquanto o peixe grelha, Carol, o que a gente pode fazer é já começar a montar a salada aqui. Tá. Nossa, achei fantástico esse couve-flor com esse tomatinho. Ah, e daqui a pouquinho já vou contar o que vai ter de pauta. Inclusive, você conhece nossa nutrição de hoje, né? Pauta super legal. Meninas, aproveitem, façam muitas perguntas. Porque a gente vai falar de gordura. Será que tem realmente? Que história é essa de gordura boa? Como é que a gente classifica gordura boa, gordura ruim? Por quê? Né? O que faz a gordura, então, ser boa? O que é gordura boa? Será que gordura boa a gente pode comer? É. Mas é gordura. A gente vai entender. Eu adorei saber que a Aline veio falar de gordura justamente hoje, que a gente tá fazendo um prato, né? Colocando algumas gorduras aqui. Gorduras boas, é. Podemos perguntar depois pra ela o que seria o ideal pra grelhar, pro forno, enfim, pra finalizar a receita. Vai montando. Pronto, vai montando. O segredo da salada é colocar também folhas diversas, sim. Folhas diversas. Hoje eu trouxe a americana e o agrião, né? Que eles estavam mais frescos. Vou colocar aqui do ladinho pra você. Olha que delícia. E a couve-flor é tão barata. Tão barata e tão gostosa, né? Vale, vale muito. Quem não tiver couve-flor, tiver o brócolis. Vai, brócolis no lugar. Vai, mesmo jeitinho pra preparar. Mesmo jeitinho. Ele só leva um pouco mais de tempo, talvez, no forno, que o brócolis é mais resistente que a couve-flor. Tá. Ah, e sabe o que eu vou aproveitar? Pegar aqui, ó. É, aproveitar aqui no aplicativo valores nutricionais da couve-flor. O pessoal adora também, gente. Fico mó curiosa. Né? Eu posso pegar do St. Peter e da couve-flor, enquanto você vai montando. Vamos lá. Vou colocar aqui couve-flor. E já mostro pra vocês. Se a internet funcionar, ela vai bem. Pronto. Achei. Olha aqui tudo. Vou mostrar, meninos? Ó. Porção, então, em 100 gramas de couve-flor. Olha que alimento fantástico. 25 calorias. 0,2 gramas de gordura. 5,2 gramas de carboidrato. Pouquíssimo. 2 gramas de proteína. Não é que ainda tem proteína. Olha que coisa boa. E 25 calorias em 100 gramas. É ou não é um alimento fantástico pra investir, né? Inteligente. Inteligente. Grelhou. Grelhei. Vou passar aqui pro prato. O ideal é sempre cortar o St. Peter nessas duas partes? Não, pode fazer inteiro também. Pode deixar. Fica bonito, né? Eu tenho o costume de cortar, mas se quiser deixar inteiro, até se for... Porque aqui a gente tá fazendo um prato, né? Se for fazer pra mais pessoas, que daí entra a vessa, pode deixar ele inteiro. Olha que lindo o prato, menino. E ainda com molhinho? Ainda com molhinho. É chique servir o molhinho assim no potinho, no prato, né? Fica bonito, né? Eu adoro aprender com vocês também a maneira de servir. Vamos lá. Vamos lá. Você pode fazer o talher. Oba! Começando bem o detox, né? Porque carnaval é terrível, gente. Vamos combinar? Quem que não... Enfim, não dá uma escapadinha no carnaval. Não tem como. É muito bom. Não é não, Sandrinha? Você experimentou, Sandrinha? Você gosta de feijão fradinho? Ah, e deixa eu aproveitar a Glaucia e chamar a Sandrinha um minuto. Pega o microfone e vem aqui. Que eu acabei de contar uma novidade, vou contar outra. Vem cá. A cara dela já tá me olhando, tirando a bolsinha. A bolsinha, arruma o cabelinho. Pega o microfone, Sandrinha. Vem cá. Gente, enquanto eu experimento, eu contei pra vocês o novo projeto da TV Gazeta, né? E aí, sabe quem vai estar junto com esses chefes? Sandrinha! Conta, conta tudo. Tá muito animada? Estou muito animada. Tá muito feliz. O que você vai fazer? Conta um pouquinho, assim, do que você vai fazer. É, quando eles, os chefes, assim, necessitarem que eu ajude, né, assim, me chamam, eu vou lá e dou a mãozinha. E dá uma mãozinha. Ah, me dá uma mãozinha. A mãozinha dela, maravilhosa. Estão com mãos de ouro, porque a Sandrinha... É, que salva a gente aqui. Vamos ficar com um pouco de ciúmes. Brincadeira, a gente tá torcendo muito. Você vai fazer sucessão. Eu também tô torcendo. Isso pra ela, porque a Sandrinha, gente, é coisa demais. Vou experimentar, então. Isso é neto. Eu sei que, com o viflor, aí, Sandrinha, a gente vai trocar várias receitas. Você vai aprender novas receitas, né? Lógico, é. Perfeito. Crocante. Crocante, né? Esse é um ponto bacana. A gente mantém melhor também a qualidade nutricional dela. Perfeito. Olha como ele fica suculento, que eu falei no início do programa, ele não fica seco. Tá aí o truque, é deixar um tempinho, virou só de um lado, depois do outro, rápido. Páprica manteve. Deixa eu experimentar esse molinho. Molinho, molinho. Vou botar um molinho aqui no tomatinho, assim, ó. Tomatinho, tomatinho, né, Sandrinha? É, ela gosta de tomate. Opa. Perfeito, ficou parecendo confitado, molinho. O que eu vou te pedir agora? Guarda o prato. Guarda o prato, Sandrinha, muito obrigada. Olha, de verdade, desejamos tudo de melhor, que vai bombar. Vai dar tudo certo. Você já é sucesso. Vai ser uma benção. E Luana Budel também é sucesso, onde a gente te encontra? Diga lá. Me encontra tanto no Instagram, no Luana Budel, como no site também, no falandoabobrinhas.com.br. O site dela é muito divertido e delicioso, né? Cada Prato, falandoabobrinhas.com.br. Um beijo na Sandrinha. Obrigada. E um beijo na Luana Budel. Um beijo, Carol. Muito obrigada. Obrigada. Adoro. Adoro.